Eu não queria esses filmes que os saíram de gostar de mim. Ele é novo, hein? Ele é novo, não é? Nossa, eu não sabia. Eu não sabia que ninguém contava, assim, não é? Ele não sabia que ele ficou ninguém que falava. Ele foi o menino, mas que nem foi o menino. É verdade. Ele não sabia que você falava em um deles. Porque até que o acidente que eu tinha falava. É, ele. Não, mas de pessoas que escutaram aqui no Garandinho. A mídia aqui se for. Mas a mídia internacional também não se for, não. A mídia internacional também não se for, não. A mídia internacional também não se for, não. Ela tá de aparelho? Olha, pessoal. Ih, foi todo mundo embora. Então, eu tô filmando a chegada do Papo ao Brasil aqui, ó. Olha, olha, a gente veio. Por favor, vai cacau. Esse aqui é do Brasil. É, gente. É, gente. Tem que tirar a foto aqui, né? Tem que tirar ela. É, irmã. Obrigado.